O Jonathan Wehler mostra agora a história e o treinamento da atleta paralímpica de natação aqui de São José, na grande Florianópolis, Isabela Dias Souza. Olha só que exemplo de dedicação, superação e motivação. Olá minha gente, muito boa tarde! Hoje eu vou contar uma história para vocês impressionante. Nós vamos falar de uma atleta paralímpica, a Isabela. Seja bem-vindo e entre no mundo paralímpico. Professor Vladimir, prazer conhecer o senhor. Tudo bom? Tudo bom. Professor, hoje a meta da Isabela é realmente um índice olímpico, né? Isso, hoje a meta, o foco total do treinamento dela está voltado em busca dessa marca, que a gente chama de índice olímpico, que vai viabilizar a participação dela nos Jogos Paralímpicos no Rio, agora em setembro. Professor, hoje pelo tempo que ela teve no Open, ela é a campeã brasileira. Isso, a gente teve agora, nesse mês de mar, a gente teve no Open, que foi um evento teste, né? Lá ela teve uma participação brilhante, ela fez uma marca que hoje coloca ela entre a primeira do ranking brasileiro, né? Mas ainda não é certo, porque a gente precisa ir para o Campeonato Brasileiro e sagrar essa marca, né? Confirmar ela para que a gente tenha esse título. E está aqui ela, Isabela de Souza, tudo bem? Tudo bom. Então, um exemplo de superação, né? Aos sete anos, tu teve uma doença, né? Mas vou deixar tu explicar, porque eu realmente não entendo como é que funciona. Bom, aos sete anos de idade, tivemos uma síndrome anticorposfosfolipídea catastrófica, uma síndrome rara na época, ainda é, onde eu acabei amputando as duas pernas abaixo do joelho, a mão esquerda e os dedos. E de lá para cá foi um... mudou minha vida completamente. E a natação entrou na minha vida por causa da fisioterapia. Eu comecei a me desenvolver melhor dentro da piscina e, como a professora viu, que eu tinha o potencial para poder nadar. E ela me convidou para uma competição e simplesmente fui. E gostei, tomei gosto e até hoje estou no esporte. E tu ganhou medalha na primeira competição tua, né? Já ganhei, ganhei. Saí de lá com duas medalhas de ouro. Fui convocada para a seleção paralímpica brasileira. Teve os jogos escolares. Saí de lá também com duas medalhas de ouro, duas medalhas de prata. E no próximo ano, e assim foi indo, medalhas, até de medalhas. E eu consegui também o índice para o nacional já para o próximo ano. Eu fui vice-campeã brasileira. Depois eu terminei o ano como a terceira melhor do Brasil. E por aí ainda estou indo. Nossa, foi tudo tão rápido, né, Isabela? Porque faz só três anos que tu começou a nadar. E já está acontecendo tudo isso? Não, foi muito rápido. Aconteceu tudo muito rápido. E ainda acontece tudo muito rápido. E hoje eu estou em busca do índice para o Olimpio, para poder participar dos jogos. E faltam só dois segundos para eu poder ir. Então, estou me treinando. Tudo muito rápido. O que significa para ti o esporte e a natação? Bom, para mim a natação significa tudo. Significa minha liberdade, significa meu trabalho, significa simplesmente tudo. É onde eu me encontro, eu e a água, não tem mais ninguém. É só eu e ela e eu consigo ser livre. Simplesmente. Para mim hoje ela é tudo. Sem natação não sou nada. E eu queria que tu deixasse um recado até para as pessoas de casa, para toda Santa Catarina, para todo o Brasil, pelas redes sociais. Um recado de superação para as pessoas que estão, às vezes, de cabisbaixa, estão com problemas em casa. Bom, gostaria de dizer que não desista. A vida é difícil, mas ela não é impossível. E que todos os problemas que Deus mandou para a gente, eu acho que é para a gente poder conseguir seguir em frente. Conseguir fazer da nossa dificuldade a nossa motivação. E mostrar para as outras pessoas que a gente pode, que a gente é capaz. de que não tem este de coitadinho, a gente vem, a gente treina, a gente luta. E é isso que o Brasil precisa, eu acho que é isso que as pessoas precisam de motivação. Vamos treinar? Vamos treinar. Bora para a água. Vamos treinar, bora para a água. Eu não sei nadar. Ah, mas a gente ainda tem mais bainha, gente. Dá pé? Dá, dá, dá pé. Dá, 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 dá. Meu Deus, é impressionante, né? Fala, cara. Fala, cara. Canto e o Nacional, hein? Então aqui, Morto Jonathan, com Isabela Dias, imagens de Sábio Milano para o SBT e você. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti